Olá pessoal, aqui é Jorge Vieira com mais um vídeo para a Mildland Marchionize. Nós hoje vamos falar sobre marcas de roupa e em específico um nicho que eu acho que não é nada aproveitado em Portugal e tem bastante potencial. Isto é algo que vem com muita regularidade nos Estados Unidos e é um mercado gigante que é um mercado das causas. Nos Estados Unidos principalmente faz-se muitas andariações de fundos, faz-se muitos eventos à volta de causas, especialmente em termos de militares, em termos de pessoas com deficiências ou com dificuldades. Há muito esta base de fazer marcas de roupa para apoiar, para ajudar essas causas. Então em Portugal é algo que eu sinceramente acho que nunca vi, se vi foi uma ou duas situações. Eu acho que é um nicho que tem muita potencialidade para se explorar. Vamos pensar aqui, quando tu começas uma marca de roupa, por norma, porquê que o fazes? Ou o que é que tu fazes para começar? Normalmente, isto foi o meu caso, tu tens uma ideia para um logotipo e pensas, Epá, isto ficava brutal numa t-shirt. Isto ficava mesmo bom. Eu acho que isto ia ter um sucesso brutal, toda a gente ia comprar. E metes aquele logotipo numa t-shirt. E tu não vais vender aquela t-shirt para o resto da tua vida. Ou se fores, parabéns, porque há muito pouca gente que o consegue fazer. Por norma tu tens de ir renovando. Seja através de coleções novas, seja através de simplesmente ir lançando outros logos. É algo que tem uma data de começo e depois tem uma data de fim. Porque as pessoas chegam a um momento que já não querem comprar aquela peça. Agora, se tu tiveres uma causa por trás, se o teu objectivo for em variação de fundos para uma determinada causa, tu consegues uma maior durabilidade para essa coleção. Consegues um maior prazo de vida útil para aquelas t-shirts. E acima de tudo vais conseguir algo que é muito difícil. Que é marketing. Que é unir as pessoas. Aqui há vários pontos e eu tive de os escrever a todos porque realmente é muita coisa. Por isso neste vídeo vou-me apoiar muito do computador e do que eu aqui tenho escrito. Por isso já falámos que é o que não se vê muito em Portugal. É um nicho que eu acho que tem muito potencial. Já falámos de porque é que muita gente comece uma marca de roupa. Exatamente por ela ter um prazo de vida útil. E aquele logotipo tu não vais conseguir usar para o resto da tua vida. Com este nicho também não. Mas tens outras possibilidades. Com este nicho de causas, de apoiar associações, tu podes ir renovando a tua mensagem. Hoje podes seguir, vais apoiar a Unicef e fazes uma t-shirt que tenha algo a ver com o que a Unicef faz. Que é apoiar crianças desfavorecidas principalmente. E podes fazer duas ou três t-shirts ou duas ou três modelos com esse objetivo, em que parte do valor que tu consegues angariar, será atuado à Unicef. Esta é uma forma de explícito. E fazes isto durante um ano, ou durante meio do ano. E depois, quando já fores um bocadinho mais conhecido, tu já podes ir fazendo para outras associações, para apoiar associações portuguesas, quem sabe, que tenham menor visibilidade. Isto é algo que podes perfeitamente fazer. Em termos de marketing, eis aquilo que tu podes fazer. Isto foi uma ideia que eu tive. Podes usar, podes não usar, podes achar que não tem valor. Mas, porque não colocar no Facebook da tua marca, ou no grupo que vais criar para a tua marca, com esta opção, até podes criar uma página de fãs do Facebook, e um grupo do Facebook, tu podes simplesmente mobilizar pessoas. Coloca no Facebook, no grupo, ou na página, quanto é que queres angariar, qual é o teu objetivo final da angariação, se queres angariar 500€ durante meio do ano, ou durante um mês. Podes colocar isso no Facebook e podes ir dizendo, olha, já atingimos 250€, já só faltam 250. partilha o site, partilha as t-shirts, ajuda-nos a atingir mais pessoas, e isto é um movimento quase viral, é algo que se vai regenerando. As pessoas partilham, outras compram, podes criar aqui uma série de coisas à volta disto, uma newsletter, uma mailing list, em que consegues juntar pessoas que apoiam aquela causa, não só necessariamente interessadas na tua marca de roupa, mas sim em apoiar uma causa. E sempre que tu lançares uma nova coleção para um novo apoio, tu podes simplesmente enviar um e-mail a essa gente toda, ou colocar isso tudo no Facebook outra vez, e já lá tens os clientes que realmente estão interessados nisso. E tu consegues crescer o número de vendas exponencialmente num curto prazo de tempo. Que é algo que se tu, com uma marca de roupa normal, tivesse um logótipo assim, provavelmente nunca conseguirias fazer. Ou seja, tens aqui uma forma de atingir um número gigante de pessoas com uma facilidade relativamente grande. Agora, é algo que é preciso entender. Quando estás a fazer coisas com causas, a transparência é importante. Se tu dizes que queres engajar 500€, é bom que depois também comproves às pessoas que te ajudaram que realmente esses 500€ foram para a associação. Ou seja, podes fazer algo, e isto também poderá ser benéfico para ti. Podes dirigir-te à associação e tirar uma fotografia enquanto ofereces o cheque com o comparativo da transparência, teres uma fotografia com as pessoas responsáveis, fazes um videozinho a demonstrar, que tu entregares aquele valor com um agradecimento da associação, ou com um discurso teu, é algo que é muito benéfico. Mas a transparência, acima de tudo, garante que tu mantens as pessoas que contribuíram, que pagaram, que compraram t-shirts, garante que as mantens a par daquilo que tu estás a fazer. Isso é essencial, porque se as pessoas não convidarem em ti, não vão voltar a comprar. Por isso, muito, muito, muito importante. Quando a Maldon começou, vou aqui dar o meu apoio pessoal, o objetivo não era criar uma empresa, não era ganhar dinheiro, era essencialmente apoiar bandas portuguesas. Nós demos vários patrocínios na altura a várias bandas e apoiávamos. Com o valor que nós engareávamos com a venda das t-shirts, parte era para oferecer às bandas para apoiar financeiramente, a compra de merchandising, que nós também fazíamos, conseguíamos fazer-lhes valores mais baixos. Houve bandas a quem nós demos algum apoio para inclusivamente a compra de material e isto são coisas que, sim, retira os lucros, mas depois também permite que eles sejam superiores, porque as bandas depois vão apoiar-nos também, vão passar também a nossa mensagem. Tem de haver aqui um bolo em que toda a gente participa. Eu penso que quando estamos a falar de algo que tem uma causa, isso existe. Existe a tua parte porque estás a criar ali algo que outras pessoas podem relacionar-te de forma muito fácil e depois estás a criar com que essas pessoas também partilhem, com que essas pessoas também tenham vontade em ajudar-te. É algo que tu nunca conseguirás fazer com uma marca normal, digamos assim, mas se tu estiveres a apoiar uma associação, tenho certeza que se torna um bocadinho mais fácil de conseguir passar a tua mensagem. E depois não tens tantos problemas realmente em renovar as coisas. Podes renovar a associação, podes renovar fazendo só dois ou três textos diferentes ou um logotipo que tenham a ver com essa associação, até podes fazê-lo em conjunto com a associação, eles fornecem-te os textos em que acreditam e te fazes ali algo diferente. Há uma série de coisas que tu realmente podes fazer quando estás a trabalhar para este nicho que é das causas, dos fundraisers, de ajudar pessoas. Pronto, espero que este vídeo tenha sido útil, espero ter conseguido ajudar de alguma forma. Se tiveres mais alguma coisa a dizer, diz-nos nos comentários, dá-me a tua opinião e vemo-nos no próximo vídeo. Obrigado pessoal! Tchau, tchau!